E aí rapaziada, beleza? Galera, acabei de almoçar, eu tô com o estômago lotado Tô saindo da casa da minha cunhada Galera, eu fiz dois vídeos aí, cara Hoje de manhã Muito legal ficou o vídeo, mas ficou sem áudio E porra, não tem como postar esse vídeo sem áudio Vai ficar uma merda, mas foi muito legal ele hoje Eu fiz dando um rolê lá na minha cidade lá Minha cidade, por final de semana, fica cheia de gatinha Cheia de gostosa E eu tava com a câmera na testa Filmando em primeira pessoa Porra, tava muito show, entendeu? Muito bacana Mas ficou sem áudio Porra, ficou chateado, perdi esse vídeo Já fez os comentários legais, tá bacana Muita mulherzinha maneira, eu consegui filmar De tarde vindo pra cá Eu filmei também em primeira pessoa Só que não ficou legal Esse filmou com áudio Mas a câmera ficou pegando aqui assim, ó Meio no teto Não ficou bom Então eu voltei agora pra essa posição aí Que é no encosto Câmera ficar presa no encosto do Do passageiro E que tava ficando melhor os vídeos assim, né? Então vamos ver Uma coisa ruim era que essa minha câmera Que é uma câmera chinesa A SJ4000 fake, né? Que a gente chama Que é a imitação da SJ4000 Da SJ Ken Às vezes aqui fica Na filmagem Fica branco Ele não consegue filmar A frente do carro Deixa aqui tudo branco Dependendo Pega ver o painel A frente não pega Não sei como é que tá agora aí pra vocês Mas enfim No mesmo dia aí A gente tá no rolezão de turbo Com o ar-condicionado ligado Quatro horas da tarde E um sol Do capiroto Aqui em Brasília Ó Escortizão Carra legal E aí Né? Tamo aí Tô voltando pra casa Vamos tentar dar umas aceleradas aí Hoje Vem na Pandu aqui Zerar os níveis da Pandu aqui Pra gente verificar Aí tem uma retinha legal aí Só que o carro Não esquentou direito ainda Não dá uma Só na manha Puxadinho de leve, né? Galera Galera Eu tô quase comprando os pistões Biela forjada Eu vou comprar pistões Biela forjada Lá na SPA No site da SPA Tá com promoção De mil e oitocentos reais Pistão e biela forjada Até 450 cavalos Que eu acho que meu projeto Não deve passar disso Então O carro hoje deve estar com 220 cavalos Eu acho Eu não passei no rolo não Mas um 2.0 Andando com 1.42 E 8 kg de pressão 8 kg não 0.8 de pressão Eu acredito que Deva estar aí Com 200 cavalos Meu preparador Falou que deve estar Com 240 Às vezes frio Eu acho Que se tiver Com 220 É muito Tá com os 200 cavalos aí Que é pouco Com um carro turbo Mas a base do carro A gente já fez O carro tem 4 bicos De 80 libras Que aguenta até 350 cavalos É o que os bicos Aguentam alimentar A minha turbina Que é uma .42 Um caixa quente de 48 Ela aguenta Até 350 cavalos Ou seja Os bicos E a turbina Aguentam isso aí São 4 bicos Bosch De 80 libras Deca 80 Bosch ou CMs Não é Bosch É Bosch Não é CMs não É Bosch 4 bicos Bosch De 80 libras Deca 80 Tem intercooler o carro Anda acelerando direto Aí com Pressurizando Às vezes 20 quilômetros Pressurizando direto Aí o carro Tranquilão Temperatura Sempre tranquila Ó Agora mesmo A temperatura Tá com 67 Graus Nem esquentou O carro direito Com sol de 3 e meia da tarde Só a pino Ar-condicionado Zão Para O que mais Eu uso uma Pandu Full Ou inject Que é um modelo De entrada Mas pra mim Tá perfeito Uso uma Wideband Que é pra fazer O controle Da injeção De De combustível Tanto de combustível Que tá jogando Pra câmera De combustão Tá sendo injetado Pra ver se a mistura Tá rica E cogna Acelerar Né É o que a gente Tá afim Né Andrei Esse carro Eu vou comprar Jogo de pastilha da Cobrec Que eu acho que tem as pastilhas um pouco mais macias São mais eficientes Os gistos, se eu não me engano São de 230 milímetros Não sei ao certo Acho que é isso, 230 O que mais? Hercule que eu já falei Ah, eu uso o módulo Spark 2, que é o módulo de ignição Pra ficar com a centelha mais forte Essa injeção, junto com a Spark Já tá tudo pronto pra me usar Roda a folha, se eu quiser Ou seja A base do carro tá prontinha Pra minha subcavalaria Não sei se a bomba de combustível vai ter que botar outra Eu acredito que sim Indo pra 350 cavalos Eu acho que teria que ter duas bombas Hoje eu uso uma bomba auxiliar Usa uma bomba externa De 12 bar Tipo bomba de Mercedes Bomba de GTI Aquelas azulzinhas com Com trombado, com trata É... E é isso aí Eu vou comprar pistão em biela forjadinha Com trombado, com trombado, com trombado Pessoalizando O Hercúrio é muito bom, cara A gente pisa, 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 pisa E nada de... Eu fiz a média de consumo do carro Andando desse jeito Andando autentinha Dando as pisadas de vez em quando Que nem eu tô fazendo O carro tá consumindo mais ou menos Uns sete quilômetros por litro No álcool Que tá até bom É um 2.0 Que eu passei pra álcool Toma pressão E o cara quer acelerar Tá meio doido, né? Vamos ver Esse urinho aí é quatro pessoas Vou dar uma passada por ele, esticando Ele vai nem tomar conhecimento Quem é, velho Ó, ele tá acelerando lá Acelerar com ele E o Nii tá atrás aí E o Nii tá atrás E o Nii tá atrás E o Nii tá atrás O Nii tá aqui Antes de doute E o Nii tá atrás E o Nii tá atrás Tchau Tchau O Ninho lá atrás andando chamando, ó Tá querendo chegar ele Andar de carturra é muito bom, galera É muito bom Ó, ele vai chamar legal agora Tchau 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 Megane ali, perua para os playboy Acelerar, meu irmão, acelerar aí, cola com o noiz aí Os playboy do Megane só quer saber de fumar maconha, não quer saber acelerar não Três bombados sem camisa, Meganezão baixo ali, não quer acelerar não Três bombados sem camisa, Meganezão baixo ali, não quer acelerar não Tá vidriando bem ali, vou botar um calçozinho ali de silicone ali Tá vidriando bem ali, não quer acelerar não E aí como eu estava falando, eu vou comprar os Sturbel da SPA E aí 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 O calço do câmbio de PU E as oito buchas Da balança De PU Ah, o carro também tem Embreagem Embreagem de cerâmica Seis pastilhas, sem mola Da Displatec, se eu não me engano Ou da Displac Não lembro direito qual que é a marca Da embreagem não Ar-condicionado ligado Gela com a maravilha No dois Suave Galera, andar de carro turbo Com ar-condicionado É bom demais Porque andar com ar-condicionado Sem turbo É ruim, é É ruim pra caralho Falar Pensa no negócio ruim Estamos chegando em casa ali Dar mais onze acelerada Pra completar esse Rolê do Do turbeiro Do domingo Estamos esperando o autónomo aqui de Brasília Voltar Abrir A gente vai botar o coletão Pra participar dos track day Fazer umas imagens As filmagens dos track day E aí Então, vamos lá. Sabe que pipoco foi esse? Alerta de pressão, ó. Turbina excedeu a pressão que está configurada na Pandu. Pandu está configurada para não deixar passar de 0,98. Quer ver? Deu 0,98. E aí ele corta. Por que isso? A gente configurou o carro só para 0,8 de pressão. Então, se passar, a gente deixou o alarme para cortar. Está justamente para preservar o motor contra a quebra. Carro turbo tem um mito. Que carro turbo não pressa, que carro turbo quebra. Que você monta um carro turbo e na primeira semana você vai montar no preparador. Porque quebrou, porque estourou pistão, biela, porque pulou para fora do capô. Enfim, é um mito do caralho. E também não é mito, é verdade. Só que... O carro turbo não é ruim. Quem quebra o carro turbo é o dono do carro. Que não sabe o limite que o carro tem. Entendeu? Que nem eu. Eu não estou com o conjunto esporjado. Eu não vou botar mais do que 0,8 de pressão. Então eu boto para a minha injeção eletrônica. Para cortar, se passar de 0,9. Para preservar, para me alertar, para preservar. Entendeu? Ele dá esse pipoco e abandu o alerta aqui. Alerta de pressão turbo. Se faltar óleo. Pressão de óleo. Vamos de óleo bichar. A injeção ela vai cortar o motor. Ou vai me dar um alerta. Entendeu? Combustível. Entre outras coisas. Está tudo configurado para te trazer... Segurança. E você não quebrar o motor. Você vê que eu só uso a Pandu. Aquela Pandu diz tudo. Eu não tenho manômetro, não tenho relógio, não tenho nada. Não precisa ficar olhando essas bostas. Está tudo programado aqui. Não precisa ficar... Com manômetro. Isso é coisa do passado. Na minha concepção. Manômetro é coisa do passado. Quem usa injeção programável, usar manômetro para mim é... É só para ocupar espaço no painel. É só para a polícia ver que tem manômetro e achar que tem alguma coisa dentro do... A mais no capu. Eu mesmo não queria nem o display do Wideband aqui. Queria botar ele aqui, mas acabei de botar aqui que é mais fácil visualizar. Por quê? Porque você não pode estar acelerando e faltar alimentação. Então você tem que estar olhando aqui, né? Faltar alimentação dá ruim. Aí o motor quebra. O motor ficar sem comida, mano? Faltar alimentação dá ruim. Vamos ligar lá. Abrir os vidros. Deixar essa claridade aqui dentro. Eu vou tentar arrumar um jeito de filmar a primeira pessoa de uma forma bacana para vocês, tá? A minha câmera não é legal. O ângulo de visão dela, de abertura de imagem, é pior do que o da GoPro. A GoPro são 180 graus e essas são 160. Eu vou tentar estar investindo em uma câmera melhor. Ou numa S100. Ou em alguma outra câmera aí, sacou? Para melhorar aí os vídeos do canal. Melhorar para vocês aí a qualidade de imagem. Não sei se eu falei para vocês. Eu fiz a... A média do carro. Está fazendo entre 6 e 7. Nessa aí. Pisando. No álcool. Vamos subir pressão nesse carro aqui. O carro vai cair por 5. Vai fazer 5 litros. Eu estou usando roda de ferro 14. Com o pneu 8.560. Eu estou em dúvida se eu coloco o aro 15 ou o aro 16. A vantagem do aro 16. O carro vai ficar um pouquinho mais alto do solo. Vai dar mais estabilidade. Mas só que vai forçar mais o câmbio. O aro 15, geralmente, é o que se usa em Gol. O pessoal usa para performance. É 15. Então, deixe seu comentário aí embaixo. Para me ajudar. Se eu coloco um aro 16 ou aro 15. Qual o tipo de roda. Que vocês acham legal no Gol G3. Meu carro é branco gelo, tá? Qual o tipo de roda. Qual o aro. E com perfil de pneu. Beleza? Fico aguardando o comentário de vocês aí. Comenta aí embaixo aí. Dê um like. Se vocês chegaram até agora no vídeo aí. Eu agradeço. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até agora. Não foi dos melhores. Não deu para acelerar direito. Mas deu para dar uma acelerada também. E dá um like aí. Compartilha. Deixa a descrição. Né? Isso ajuda muita gente. Beleza? Falou, rapazes. Falou, rapazes. Falou, rapazes. Falou, rapazes. Falou, rapazes. Falou, rapazes. Obrigado.